Carisma. A história do carisma é a seguinte, ou você tem ou você não tem. As pessoas irão se identificar com você por vários aspectos. Não é só pelo carisma, às vezes é pelo conteúdo, a maneira como você se expressa, a sua história de vida. Então não fique preocupado em ser apenas uma pessoa carismática, porque carisma é aquilo. Ou você tem ou você não tem. Você pode cativar as pessoas por outras qualidades que você possua. Tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.